Olá pessoal, eu confesso pra vocês que eu não sei por onde começar, mas eu só quero dizer pra vocês que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque existem anjos nessa terra e pessoas que a gente às vezes nem imagina, mas que Deus usa para nos socorrer. Esses dias têm sido os dias mais difíceis da minha vida, de, sei lá, quase 15 dias sem ter acesso ao meu canal e eu conheci um casal aqui em Goiânia, a Andréa e o Gabriel, Andréa e Gabriel e o bebezinho, que eu não sei o nome do bebezinho deles. Muitos dias que vocês não me viam com um semblante assim aberto, né? Quem me acompanha que sabe o drama que eu estava vivendo esses dias sem ter acesso ao meu maior patrimônio, que é o meu canal. E não sei nem por onde começar a explicar pra vocês, mas acabei, acabamos de ter uma resposta da Google, a minha conta foi recuperada. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, agradecer a um casal que eu conheci aqui em Goiânia, que depois eu vou entrevistar eles, tá? Vocês vão conhecer esse casal que conseguiu recuperar a minha conta, em especial a Andréa, que é a esposa do Gabriel, né? Eu vou entrevistar eles e, veja bem, vou tentar explicar pra vocês quais foram os métodos que eles usaram que eu desconhecia, né? Eles entraram pelo... é um site do governo aqui de Goiás, tá? A Andréa, né? Ela entrou por esse site e já tinha alguns dias que ela tava tentando e ela tava sendo falando, Fábio, calma, calma, vai dar certo. E eu indo naquele desespero, quero agradecer aqui aos artistas, né? Que dispuseram, inclusive o Zezé de Camargo, que por último, agora, também já tinha se disposto a tentar ajudar a recuperar a minha conta. Gente, eu agora há pouco, quando chegou, a Andréa me ligou um pouco mais cedo, né? E falou assim, Fábio, vê se chegou um código aí. Aí quando eu olhei, porque eu falei pra vocês que eu tinha um e-mail de recuperação, mas a Google não dava a opção Aliás, todos que tentaram aí, sabe disso, né? O Miller Bento, o João Moreno, um amigo do João Moreno que entende pra caramba também Ele viu lá, tanto é que ele até desistiu, esse amigo do João Moreno, até desistiu, porque realmente não dava a opção Enfim, o Eduardo Costa, a Thaís, que tava falando o tempo inteiro comigo, falando que não tinha tido uma resposta ainda, que tava em análise Mas o que a Andréa fez, que depois eu vou mostrar pra vocês aqui, né? O que ela fez? Ela entrou pelo site do governo aqui de Goiás, né? E conseguiu fazer um apelo pra Google, né? Então, resumindo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo Então, o que acontece? Agora à tarde, ela falou assim, Fábio, vê se chegou um código aí no seu e-mail de recuperação Eu entrei lá no e-mail de recuperação, tava o código, passei o código pra ela, gente, ó Ó como é que tá a situação, tô tremendo Passei o código pra ela E ela Colocou o código, só que aí A Google mandou esse e-mail aqui que eu vou colocar pra vocês, ó Falou que ainda Que ainda Que a Google ainda não tinha certeza que era eu Que tava tentando recuperar a conta Só pra você ver que faz sentido o que o rapaz lá falou Que foi alguém que tentou hackear Porque o medo da Google era de não ser eu, entende? Mesmo eu confirmando o código, né? Pra André e ela colocando o código lá Ainda, mesmo assim, a Google não liberou, né? Aí quando foi Agora há pouco Eu fiz meio de olhar o meu e-mail lá Quando eu olhei o e-mail Estava Ô glória a Deus Aleluia, Jesus Estava lá A opção de redefinir a senha no e-mail No e-mail Então, assim Eu peguei e já liguei pra ela Falei André Chegou que esse e-mail Ela falou Printa o e-mail e manda pra mim aqui Aí eu printei o e-mail e mandei pra ela E ela falou assim Clica nesse quadradinho azul Aí eu cliquei no quadradinho azul E já foi direto pra opção de redefinir senha Então, assim, gente Aí eu tinha prometido Prometi pra ela, assim Falei Ah, se você recuperar minha conta Eu vou dar mil reais pra você Apesar que ela merece muito mais do que mil reais Mil reais é nada Perto do que ela fez Mas eu vou dar com muito carinho Sabe, esses mil reais pra ela Porque Gente No desespero que eu tava Sabe Eu acho que eu faria qualquer coisa Pra recuperar minha conta Eu não desejo isso pra ninguém Tá Então Vou Já Minha conta já era protegida Pra vocês terem uma ideia Peguei todos os meus celulares antigos Que eu tinha aqui Mandei consertar Pra ver se eu conseguia entrar por eles É Eu não vendo os celulares meus Como ficando velho Eu não vendo Justamente Pra preservar minha conta Tá entendendo Então eu vou guardando Vou guardando Vou guardando Não vendo Não jogo fora Fica aqui Então eu tenho um bocado de celular Peguei Mandei consertar Pra ver se eu entrava por eles Que eu pensei que por eles entrava Não entrava Tavam todos deslogados Sei que a Fui lá na moça Ela consertou os celulares Mandei Arrumar pra ver se eu entrava por eles Não consegui Então gente Eu Assim É Eu não cheguei a desistir 100% Porque Sempre tinha pessoas falando Vai dar certo O próprio Zezé de Camargo Falou Fábio Vai dar certo O Eduardo Costa O Ralf Então assim Eu Gente De verdade Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus Sabe Porque Ter me dado de volta O meu canal Porque por mais que o outro Fizesse qualquer sucesso Né Nunca que seria Nunca que seria igual O meu canal Segundo a Valencia Que foi ali onde tudo começou Então eu quero agradecer A Deus Por ter colocado esse casal Nessa família Que é o casal e um filhinho Né Um bebezinho Essa família Que a André falou assim Fábio Pelo site do governo Eu vou conseguir E Eu tô vivendo agora O melhor Melhor dia da minha vida Eu Nesses dias Eu vivi O pior dia da minha vida De ficar Sem ter acesso Ao meu canal Eu vivi O pior dia da minha vida Deus sabe Do meu coração Deus sabe Da situação que eu tava Não tava Nem dormindo direito Por último Agora eu já tava Meio que Já meio que conformando Que eu não ia conseguir Ter o acesso ao canal Mas Deus é fiel Tá O mal não pode vencer o bem Como diz o Zezé de Camargo Que mais tem O bem pra dar Do que o mal pra tirar O mal nunca vai poder vencer o bem Tá Nunca Nunca Certo Então assim Isso só confirma Que Deus é na minha vida Que Deus está comigo Muitas pessoas falando Ah Ele tá colhendo o que plantou Sim Eu tô colhendo o que eu plantei É por isso que Deus Me deu de volta o meu canal Tá Porque Deus sabe Que eu sempre plantei Verdade Sempre eu plantei Autenticidade Sempre eu plantei Sinceridade E quem faz o bem Quem faz as coisas Com sinceridade Sem perseguir ninguém Deus sempre Dá uma saída Como a Bíblia diz Que O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Glória a Deus Aleluia Deus é maravilhoso Deus é fiel Deus é justo Deus é tudo Tá É claro Que Deus usa pessoas Como usou Andréa Pra ser útil Pra devolver o meu canal E a música sertaneja Com certeza Vai continuar sendo honrada E valorizada Não apenas por mim Mas pelos meus colegas Também quero agradecer Ao Dudu por cena Tá Obrigado Dudu Você foi o primeiro Que entrou em contato comigo Pelo Direct aqui no Instagram Né Falando Fábio Pode contar comigo Por que precisar Quero agradecer ao Dudu Certo E Gente Eu não tenho Eu não sei nem o que falar mais Só agradecer a Deus Eu Quando eu entrei Quando eu entrei No meu canal Agora Há pouco Que eu tive acesso Lógico Às vezes Transações Estão Poucas Porque o canal Tá há muitos dias parado Sei lá Quinze dias Mas mesmo assim A alegria foi muito grande Muito grande Deus é fiel Obrigado Deus Obrigado Obrigado Senhor Eu não tenho palavras Só pra agradecer Obrigado 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 Obrigado